Antecipou, agora é oficial, 13º salário INSS 2022, o novo calendário aqui pra vocês. Vamos falar também da margem do empréstimo consignado, a margem de 5% adicional. Tudo isso nesse vídeo pra você, logo depois da nossa vinheta. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Fernando e você está no INSS Sem Segredo, o canal do Grupo INSS Passo a Passo, voltado exclusivamente para os direitos dos aposentados, pensionistas do INSS e também dos idosos do Brasil. E no vídeo de hoje a gente vem trazer, depois de tanta especulação sobre esse assunto, o governo disse que não iria antecipar e agora definiu, vai sim antecipar o 13º salário. Muita gente está com dúvida qual mês vai receber, muita gente quer saber também sobre a margem do 5%. Eu vou falar de tudo isso aqui pra vocês nesse vídeo. Posso pedir um joinha aí agora, pra gente espalhar esse conteúdo, pra quem quer saber de um conteúdo correto, sem sensacionalismo, do jeito que você precisa? Posso contar com você? Deixou o joinha aí? Então vamos ao que interessa. O governo federal vai anunciar até amanhã, já é certeza, um novo pacote de estímulo à economia, que inclui também a antecipação do 13º salário para os aposentados e pensionistas do INSS. E também a liberação do novo saque do FGTS de até mil reais por trabalhador com saldo em contas ativas e inativas. Basta ter saldo pra poder sacar. Com a antecipação da gratificação natalina, os mais de 36 milhões de aposentados e pensionistas, o governo prevê injetar 56 bilhões na economia do país. A exemplo do que aconteceu em 2020 e 2021, os pagamentos vão ser feitos nos calendários de abril e maio. Com o novo saque do FGTS também 2022, que foi anunciado por Paulo Guedes como forma de socorrer os brasileiros endividados, deve beneficiar aproximadamente 40 milhões de trabalhadores e deve injetar 30 bilhões de reais na economia. Os detalhes de quando começa o pagamento e o calendário do novo saque do FGTS vão ser divulgados pelo governo após a edição de uma medida provisória, que tem vigência imediata, mas deve seguir a lógica da data para depósito e saque usada pela Caixa Econômica Federal no saque emergencial do FGTS em 2020 e também no auxílio emergencial 2020 e 2021, usando como base o mês de nascimento do trabalhador. Aqui, a antecipação do 13º vai ser paga a partir de abril, seguindo o calendário regular de depósito dos benefícios. Vou mostrar a data aqui para vocês. A primeira parcela será liberada a partir do dia 25 de abril para quem recebe até um salário mínimo e a partir de 2 de maio para quem recebe acima de um salário mínimo, acima de 1.212. O mesmo ocorre com a segunda parcela, que vai ser paga a partir de 25 de maio para quem recebe o piso e a partir de 1º de junho para quem ganha acima do salário mínimo. Quero mostrar aqui para vocês o seguinte, pessoal. Quem vai receber aqui, pagamento, você tem que verificar qual é o penúltimo dígito aqui do número do seu benefício, que está no seu cartãozinho, que está na sua carta de concessão, é esse daqui. Fala um último número, mas é o último antes do tracinho aqui. Então, no caso nosso aqui é o 2. Então, verifique o seu aí e a gente vai olhar aqui dois calendários. O primeiro para quem ganha até um salário mínimo e o segundo para quem ganha mais do que um salário mínimo. Então, primeiro pagamento, final do benefício número 1, 25 de abril vai receber a primeira parcela. Final do benefício número 2, para quem recebe até um salário mínimo, 26 de abril. Final do benefício número 3, 27 de abril. Final 4, 28 de abril. Final 5, 29 de abril. Final 6, 2 de maio. Final 7, 3 de maio. Final 8, 4 de maio. Final 9, 5 de maio. E final 0, 6 de maio. E como é que fica quem recebe acima de um salário mínimo? Primeira parcela vai começar. Finais 1 e 6 do benefício, 2 de maio. Finais 2 e 7, 3 de maio. Finais 3 e 8, 4 de maio. Finais 4 e 9, 5 de maio. Finais 5 e 0, dia 6 de maio. E a segunda parcela, Fernando? Vou mostrar aqui para vocês. Segunda parcela para quem ganha até um salário mínimo. 25 de maio, final do benefício número 1. Final 2, 26 de maio. Final 3, 27 de maio. Final 4, 30 de maio. Final 5, 31 de maio. Final 6, 1 de junho. Final 7, 2 de junho. Final 8, 3 de junho. Final 9, 6 de junho. E final 0, 7 de junho. Dando continuidade aqui. Finais 1 e 6, para quem ganha acima de um salário mínimo. 1 de junho. Finais 2 e 7, 2 de junho. Finais 3 e 8, 3 de junho. Finais 4 e 9, 6 de junho. E final 5 e 0, dia 7 de junho. Então, esse aqui é o calendário já oficial para recebimento da antecipação do 13º em 2022. E a margem dos 5%, Fernando? Margem dos 5% também foi anunciada pelo ministro Onyx Lorenzoni. Disse que vai sair através de uma medida provisória. Medida provisória tem vigência imediata. Os bancos anseiam demais por isso. E quando os bancos anseiam, o governo faz. Eu, particularmente, não sou muito a favor da liberação da margem, porque eu acho que superendivida ainda mais os brasileiros, os aposentados e pensionistas do NSS. O governo deveria sim pagar o 14º salário para dar uma ajuda para essas pessoas e não endividá-las ainda mais. Mas, se é a solução para o momento, então, que seja liberado. E deve sair ainda este mês. Provavelmente, o governo deve divulgar amanhã já, dia 17, esse pacote aí voltado para injetar uma grana alta para movimentar a economia do país. A gente está vendo como é que está a gasolina, o gás, tudo subindo. E aí, o governo está tomando algumas medidas para tentar segurar essa onda. Então, resumidamente, é isso. O pessoal pode acreditar. O 13º vai ser antecipado e a margem de 5% também vai sair através de medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro. E aí, quem está com a margem um pouquinho liberada, está com a margem negativa, vai liberar alguma coisa para poder contratar empréstimo novamente. Muita gente está numa situação muito difícil porque está com a margem negativa e não tem previsão nenhuma de conseguir pegar uma nova grana. Então, agora vai ter a oportunidade através dessa nova margem que deve ser permanente, não deve ser mais temporária. Certo, pessoal? Ainda ficou com dúvida? Pode deixar no primeiro comentário fixado você que é inscrito no canal que a gente vai responder para você. Não é inscrito ainda? Inscreva-se agora, ative o sininho de notificação que a gente está aqui sempre para te ajudar. Eu agradeço muito a sua audiência. Um forte abraço e até o próximo INSS Sem Segredo. Inscreva-se agora, ative o sininho de notificação.